Música Oi pessoal, tudo bom? Como é vocês? Música Música Gente, tô aqui no solzinho Porque tá meio frio esses dias Aqui é onde eu moro Então todo dia de manhã quando dá eu fico um pouquinho no sol Hoje eu tô aqui na casa da minha irmã, né? E o cabelo tá precisando lavar Olha a situação que ele se encontra Como vocês viram aí Hoje é dia de rotina capilar Eu amo trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal Acho muito legal, muito incrível Finalizar o cabelo, tudo com vocês E eu tô amando a linha da ápice Que é a que eu tô trazendo aqui nesse vídeo pra vocês Que é uma linha de cachos Totalmente completa Eu amei que tem muito produto Vou tá mostrando pra vocês E Antes de tudo Eu vou soltar esse cabelo pra vocês guardarem Eu antes E verem o depois E também vai ter Além da rotina capilar Vai ter finalização aqui Então vamos Soltar aqui pra vocês verem A situação, né? Gente, tá complicado Gente, tá complicado Olha isso Meu Deus, saiu Tandam Essa é a situação atual do meu cabelo Olhem Tá bem amassadinho, né? Ai, não vejo a hora de finalizar Ele lavar Sabe essa sensação de cabeça limpa? Esse é um recado, tá? Se você não lavou seu cabelo ainda essa semana Corre pra lavar Que esse vídeo é um aviso Essa aqui é a linha que eu tava falando pra vocês Da ápice Linha dos cachos Olha que embalagem linda Eu vou até levar vocês ali junto comigo Porque é tanto produto nessa linha Gente, tem coisa melhor do que você ter cachos E achar uma linha extremamente completa Olha isso Eu tô com seis produtinhos aqui Aqui tem shampoo e condicionador A máscara, tá? E aqui tem uma linha Três produtos de finalização, cara Três Isso é muito incrível Tem a gelatina ativadora A umidificadora O mousse E também o ativador e modelador de cachos antifreeze Sério É perfeito isso daqui Agora vamos pro banheiro Porque a situação tá crítica Antes eu queria apresentar a ápice pra vocês E falar que é uma empresa de cosméticos veganos Livres de sulfato, silicone e parabenos É pra todos os tipos de cabelo Com produtos dermatologicamente testados Sendo assim, fazendo a diferença no seu dia a dia Com fórmulas ricas em ativos naturais Que trazem o melhor tratamento para o seu cabelo E sem causar danos ao meio ambiente E eu escolhi a linha cachos pra trazer aqui pra vocês Pois é uma linha que já tá aí no meu dia a dia Ela é antifreeze, traz definição, hidratação e nutrição pros fios Com sua fórmula enriquecida com óleo de coco, manteiga de karité E com sua tecnologia exclusiva Super Wave Iniciei a lavagem usando o shampoo Que tem uma limpeza suave Tem o seu toque perolado Trazendo a hidratação pros fios Indo para a máscara Que ela tem a hidronutrição que todo cabelo com curvatura precisa Então ela nutre hidratos fios Deixando-os mais macios e saudáveis Ah, e ela é ideal pra quem busca o movimento natural aí da sua curvatura Pra encaixar aí no seu cronograma capilar Ela é perfeita pra etapa de hidratação ou nutrição Então eu apliquei uma quantidade necessária da máscara hidratante Cachos em cada mecha Enluvando bem os fios E após fazer isso por todo o cabelo Eu deixei agir por 10 minutinhos Na hora do enxágue O meu cabelo simplesmente desmaiou E ficou com um brilho já impecável E agora eu venho com o condicionador Pra selar as cutículas E potencializar ainda mais o tratamento Cabelo lavado E agora bora finalizar Pra finalização eu vou estar utilizando esse ativador e modelador Antifreeze Da mesma linha que eu havia falado pra vocês E ele, gente, ele é indicado pra cabelos ondulados, cacheados, crespos e cabelos em transição capilar E essa linha ela é nutritiva Então seus principais ativos aí É o óleo de coco Que é rico em vitaminas e minerais Umectante e hidratante E também aí possui uma tecnologia chamada Super Wave Que é um ativo vegetal rico em polissacarídeos Extraídos da semente, da linhaça e da chia Então aí é uma combinação perfeita Pra estar trazendo definição máxima aos cachos Então vamos lá tirar essa toalha da cabeça Vou molhar ele, umedecer bem pra estar finalizando Porque Fica um pouco na toalha Essa toalha, ela é bem grossa Então Acaba sugando Gente, vocês não estão entendendo O quão cheiroso que o meu cabelo tá É muito cheiroso essa linha Muito mesmo Na hora que eu tirei a toalha já bateu, sabe? O perfume Muito bom Meu cabelo, ó, permaneceu Todo desembarassado Né? Que eu desembarassei ele no banho Então ele tá muito macio também E eu usei mesmo shampoo, condicionador e a máscara Ó, tá vendo as pontas? Eu vou dar mais uma molhadinha E também aqui, ó Parto da raiz Em volta do rosto Então eu vou fazer essa finalização de chutagem Porque ela vai entregar o real poder aí do produto Então eu vou iniciar aplicando o ativador Modelador Ó Gente, é muito forte o perfume da linha Eu gostei bastante E uma coisa que eu quero frisar aqui Tá no vídeo Não sei se vocês conseguem ter uma noção Uma dimensão do produto Mas o que passa é que parece quando você olha Dá uma impressão que o creme é bem, bem tipo É molinho Que é aquele que você vai virar e vai escorrer Mas olha isso E sem contar que a textura dele lembra muito de mousse Tanto aqui o ativador Quanto a máscara, tá? Lembra muito É como se o creme já tivesse emulsificado Não vou colocar tudo isso Ó Vou colocar essa quantidade pra cada lado do meu cabelo Que eu gosto de fazer desse jeito Esse ativador Ele tem essa textura emulsificada Muito parecida com a da máscara capilar Porém, ao aplicar o cabelo Você sente que ela não é tão levinha, sabe? Eu gosto bastante Que ali é médio, sabe? A textura dela E eu amo que o cabelo já fica super molhente, sabe? Colocar a mesma quantidade do outro lado Essa é a quantidade que eu sempre utilizo nas minhas sinalizações Quando eu vou utilizar E aplico aleatoriamente Assim mesmo E como que eu gosto de utilizar Essa gelatina aqui? Eu gosto de aplicar também Como eu apliquei o creme Porque no meu cabelo Como ele tem uma abertura Uma curvatura mais aberta É mais complicado de aplicar a gelatina Após a finalização Então eu prefiro desse jeito Ó, peguei Essa gelatina, ó Ela é assim Ela não é tão densa, tá? Ela é mais molinha Ela é muito gostosinha, na verdade De passar E aí eu vou passar assim, ó Antes de finalizar, gente Porque ainda mais que a fitagem Fica maravilhoso Desse jeito Eu gosto bastante Porque tem diversos jeitos De estar aplicando a gelatina, né? Eu mesma eu aplico de diversas maneiras Mas na fitagem Eu prefiro aplicar assim E o bom dessa gelatina É que eu sinto que quando eu uso ela O cabelo ele vai definindo Com mais facilidade, sabe? Vamos dividir esse cabelo Eu começo pela parte de baixo Aqui da nuca E onde precisa Eu vou molhando E com o ativador modelador Eu vou pegando Exatamente Essa quantidade Esse creme Esse modelador ativador Ele rende muito, gente Olha isso É muito que ele rende Nossa Cara É incrível o toque Que tá o meu cabelo Eu sempre fico Paz, né? Eu enluvo bem, tá? Sempre Todas as mechas E depois eu venho com uma escova, ó Essa daqui é no formato pérola, né? Venho aqui E só faço a fitagem, gente Pra amassar Não vou amassar agora, tá? Eu vou amassar no final Fazendo isso por todo o meu cabelo, tá? Em volta do meu rosto Eu gosto de tá fazendo Uma finalização em tesourinha E no restante do cabelo A fitagem Cabelo finalizado E agora Antes de deixar ele secar Eu vou aplicar o mousse É um mousse nutritivo Ele tem filtro solar, tá? Maravilhoso Porque eu quero secar no sol, né? E aqui fala pra agitar Antes de tá aplicando Eu vou aplicar dois pump De cada lado E agora sim E agora sim Eu vou apertar o cabelo Vou dar uma amassadinha Mas bem De leve Outro lado Agora eu vou deixar secar E eu já volto E foi assim que ficou, gente Olha que cabelo mais lindo Eu tô muito apaixonada Eu amei que eu fiz uma fitagem Mesmo assim As pontinhas ficaram perfeitas Tá muito natrida o meu cabelo Sinto isso E bem soltinho Olha isso Agora eu vou virar pra vocês Verem como que ficou E agora a parte que vocês esperam Vocês têm o meu cupom de desconto Tá? Pra eu estar utilizando Que é Mabes Que dá frete grátis Por todo o site da Aps E exclusivamente esse mês Tá rolando uma campanha Que é a campanha Agosto com Mimos Indo desde xixinhas de cetim Até necessaires Variando aí Dependendo do valor da compra Pra que você possa adquirir A linha perfeita Para o seu tipo de cabelo Agora eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O link pra vocês estarem Indo direto lá pro site E não se esquece de usar o cupom Tá? Que tá aqui Mabes E aproveitar E vamos pontuar aqui Sobre os produtinhos Que é uma parte que eu amo Da rotina capilar Junto com vocês Que eu gosto muito De falar de cada um Começando pelo shampoo Como eu falei anteriormente A linha toda É bem nutritiva Tá? Mas eu quero frisar Pontuar bem aqui Que o shampoo Que eu acho que É o que chama a atenção De muita gente Na hora de comprar É saber se ele é mais hidratante Ou mais ali pro lado De detox E esse aqui é super hidratante É como vocês viram aí Ele é Ó Esbranquiçadinho Tá? E ele também tem Uma limpeza Super suave Então tem Contém Depantenol Óleo de coco Extrato de aloe vera Então ele é muito hidratante Gente E você sente muito leve Na hora que você tá lavando Outro ponto Claro Tá? É uma linha natural Totalmente natural Então é zero sulfato Parabéns Óleo mineral Sal Silicônico A gente não tem Tá? A máscara Eu já queria colocar aqui A máscara E o ativador Modelador Pra falar junto Porque eu achei Uma coisa muito incrível Que é uma textura Super emulsificada Tá? É como se fosse Um mousse mesmo É uma textura Muito boa Eu vi A mesma textura Também no ativador Aqui Modelador Porque também tem o mesmo E gente É muito gostoso De aplicar no cabelo E traz um resultado incrível Como vocês viram aqui Podemos pular aqui O condicionador Que é o nosso Selador de cutículas Mas que também Não foge muito Do que eu tô falando aqui Apesar da máscara Também já ser condicionante Vou focar aqui Na gelatina E no mousse Tá? Ela é uma gelatina Muito incrível Porque ela não é Tão líquida Mas também Não é grossa Sabe? Consistência Ó, tá vendo? Você pode usar Tanto pra sua finalização Quanto pra penteados Que super vai funcionar Inclusive vou até passar aqui Né? Que eu peguei na mão Gente, esse cheiro É muito bom Mousse Que é um queridinho Eu realmente Amo aplicar mousse Após a finalização E ele é Muito bom Ó Eu não vou pegar muito, né? Porque Saiu bastante espuminha aqui E esse mousse Além dele ter A proteção solar Que pra mim É de extrema importância Porque é o meu jeito Favorito De estar secando O meu cabelo Mas também tem A proteção térmica E tá? Então isso aqui É maravilhoso Lembrando que ele Não é apenas Para finalização De cabelo Mas você também Pode estar utilizando No seu day after Ele se aplica muito bem Quando o cabelo Está seco também Então essa é a linha Psicaxe Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Agora é só vocês testarem E virem me contar Aqui nos comentários Ou comentem se você já testou Também Porque gente Eu tô muito apaixonada E eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembre-se de se inscrever no canal Se você gostou do vídeo E de mim Siga também as redes sociais Arroba Emabes Instagram TikTok Pinterest E é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau